Música Na semana em que se celebra o Dia Nacional da Saúde, o deputado João Luiz destaca investimentos no setor realizados por meio de emendas parlamentares. 21 milhões de reais em emendas parlamentares destinadas à saúde do Amazonas. Esse é o valor que o deputado João Luiz enviou ao setor ao longo de seus mandatos como deputado. As emendas alcançaram os serviços de pronto-atendimento, hospital e pronto-socorro como João Lúcio, Adriano Jorge, Instituto Dona Lindu, policlínicas na capital, além de hospitais regionais e unidades básicas de saúde no interior do Amazonas. O parlamentar destacou que a verba das emendas garantiu materiais de insumo, condicionadores de ar, aparelhos de raio-x, tomógrafo, usina de oxigênio, ambulâncias e ambulanchas, entre outros materiais modernos para as unidades de saúde da capital e do interior do Amazonas. Além dos equipamentos, a verba permitiu ainda a realização de dois mutirões de consultas e exames com a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, no Centro de Convenções Vasco-Vasques, que reduziu a fila do CISREG. Mais de 8 mil pessoas foram beneficiadas. Mais de 8 mil pessoas foram beneficiadas. Música 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 Música